Vinheta de Natal Por dentro de todas as novidades, já vou aproveitar o gancho Aqui, entre no nosso grupo do Padrinho, porque lá tem coisa que as pessoas Vêm lá, que é novidade e quem tá Fora não sabe, e pra você Não vai postar em outro lugar não, nenhum lugar Ninguém vai ver, ninguém vai saber, e pra você Entrar no grupo do Padrinho, você tem que fazer o que, Júlio? Você tem que ou entrar no site Do padrim.com Canal podcast, ou ia padrinharmos Com um dezão No bolso, ou mais Para ter o grupo exclusivo do WhatsApp Ou mandar um pix pra gente, o pix tá aqui Lembrando, mais de dez reais Mais de dez reais, você garante um mês Lá no nosso grupo Suavão pra nós bater um papo Conversar sobre coisas nerds ou não nerds Ou só dar risada e vocês veem umas fotos aleatórias Que a gente posta É isso aí, todo mês a gente renova os padrinhos, então Tem a lista atualizada, a gente atualiza o grupo por lá Quem sabe agora aqui, nesse janeirão Que tá começando, ou até dezembro mesmo Você já vai querer apadrinhar a gente Nesse presente de Natal, né? Poxa, os meninos foi tão bons Caixinha de Natal, caixinha Tchá, tchá, tchá É isso aí, apadrinha nóis Por que que eu tô falando das novidades? Porque a gente vai falar aqui, talvez não de tantas novidades Mas falar de algo que marca o nosso coração Deixa o nosso coração quentinho Por que eu tô fazendo cinco? Porque hoje tem cinco filmes de Natal Que você não pode perder pra assistir Porque todo mundo gosta de assistir filme de Natal no Natal, né? No Natal, é a melhor época Ou no dezembrão, né? É a melhor época de assistir filme de Natal é no Natal É isso aí Vamos começar com o quê? Eu vou falar um que eu gosto muito Diga Já vou soltar o primeiro aqui já Pode ser feliz? Pode Inclusive foi um dos papos que a gente soltou lá no grupo do WhatsApp Viu? Lá no grupo dos padrinhos Começo com a primeira indicação Se vocês ainda não assistiram Assistam Grinch Assisti esses dias, né? É mesmo? Sei lá Eu amo esse filme, hein? É, entrou dezembro e já começa a assistir É, claro Mano, Grinch Primeiro que a gente tem que começar falando do ator que faz o Grinch, né? Jim Carrey maravilhoso Jim Carrey Assim, eu acho que foi na época até que ele tava fazendo os outros filmes Ace Ventura, O Máscara E é da hora porque tem uma entrevista que eu vejo o Jim Carrey Que rola muito, assim, Instagram, Facebook Que ele aparece, assim, fazendo aquele sorrisão, assim Do Grinch, tipo, mano Era maquiagem, mas ele faz muito aquilo lá também A bochechinha E o da hora do Grinch Por que que é um dos meus filmes favoritos de Natal? Porque ele inverte o lance do Natal Enquanto todo mundo tá esperando Natal Todo mundo quer ver o Natal Quer ver o Papai Noel Ele quer acabar com o Natal Ele quer matar o Papai Noel E pra mim isso é sensacional do Grinch Ele odeia o Natal Isso é o grande plot É bem legal, bem legal Eu gosto muito do... E aquela menininha que aparece, ela é fofa demais Nossa Aí é o contrário, né? É o inverso do que o Grinch é Então, mano, de verdade Quem nunca assistiu o Grinch Por favor, assistam o Grinch A dica do Podica Sim E o Grinch também tem animação Não vou entrar em... Nossa, saiu isso Falando... Foi recente até, né? As animações É, acho que foi uns 3, 4 anos Foi do estúdio dos Minions? Acho que foi Illumination Foi, Illumination Muito bom, muito bom Aí... É... É basicamente a mesma história, né? Mas é legalzinho Mas eu não vou entrar não Eu quero falar sobre outra animação Que também tem tudo a ver com o Grinch Que é uma pessoa que quase acabou com o Natal inteiro Que é o estranho mundo de Jack Nossa... O estranho mundo de Jack também Pra quem não assistiu, né? Pelo amor de Deus Tá... Tim Burton, né? Pelo amor de Deus, mano Todo mundo ama Tim Burton Quem não ama é porque não conhece Quem não ama é porque Eu não vou xingar você nem sua mãe Mas... O Tim Burton é incrível E o Jack O legal dele é porque Ele vem de um mundo onde não tem Natal Mano... Então ele vai descobrir Entre umas portas mágicas Vai descobrir o que tem Em outros mundos E ele vê o Natal Só que ele diz Ele acha que o Natal é uma coisa que não é Então ele escutou É Que tinha um papai cruel Então ele quer fazer igual, né? Mano... É muito bom É muito bom porque assim Quando você olha a estética Que o Tim Burton escolheu Pra fazer... É... O filme, né? Pra montar ali Estruturar o Jack Você vê que, mano Ele pega os elementos do Natal também Mas tem todo aquele peso gótico Aquela coisa toda... Sabe? Mórbida Mórbida, assim E é o jeito que o Jack Entende que é Natal É Mano, isso que é louco, né? Tipo... No Jack, né? Ele entrega Uns presentes Errados, assim, né? É Tipo, monstros Os bichos vivos O que é presente pra ele, né? Tá ligado? E no Grinch Ele rouba o Natal, né? Ele rouba o Natal É basicamente a mesma coisa Um Papai Noel que vem Pra fazer coisas erradas Mas é muito louco, mano Mano, o Jack é muito bom O Jack é muito bom Eu não tenho nenhum quadro do Jack Eu acho que tem referências, mano Porque, ó No Jack tem o cachorrinho fantasma também É verdade Não também, né? No Grinch Ele tem um cachorro também Que ele usa de reina também É Legal Referências Parece, né? Ou Será que o Jack É os restos mortais Do Grinch? Ai, eu já não sei Mas é É legal E uma coisa que não tem nada a ver Só Fiquei mal Queria falar Mas é que Às vezes quando eu assisto Assisto o Jack Eu fico pensando Que a namorada do Jack Não é de pano Não é de pano Mano A Noiva Cadáver Combina muito mais, mano Não sei, né? Só que é outro filme Mas combina muito mais Eu acho, né? Não sei Acho que E a do Timberto também A Noiva Cadáver, né? A do Timberto também É verdade Eu acho que é por isso, né? Porque a estética Lembra muito Uma coisa pra outra Porque os dois mais mórbidos Na última Ela é Tipo um Sei lá É um Frankensteinzinho Torturado, né? É De retalho Nossa, a Noiva Cadáver Um ponto de um filme bom, né, mano? Não tem nada a ver com o Natal Mas também, ó Timberto Pra quem não sabe Timberto É isso aí Sensacional, mano Sensacional Caramba, as animações Boas pra caramba, né, mano? É que você falou Porque na época Eu assistia muito no SBT E nessa época de dezembro Era a semana inteira Assim, pau, pau, pau Vídeo assim de Natal Aliás, filme de Natal E eu lembro que No SBT passava muito Essas animações Então o Grinch Passava muito o Jack E na Globo Passava um filme Que, mano Sempre, sempre, sempre Era foda, assim De assistir E é o terceiro filme Que se vocês ainda não assistiram Você tem que assistir Esqueceram de mim Eu tenho certeza Que todos os filmes Do Esqueceram de mim Passam na época de Natal Você não podia esquecer De falar aí, né? Eu não esqueci de você Dessa vez, viu? Macau, legal, cara Mano Primeiro, por quê? Olha a sequência Do que a gente tá falando, né? Cada um mostra o Natal Do teu jeito E o Esqueceram de mim Mostra o Natal Consumista Da galera dos Estados Unidos Tipo, do americano, né? Do norte-americano Porque tem muito do shopping Tem muito da viagem Que o pessoal fazia De final de ano E, assim, dane-se Que eu esqueci a criança Ele se toca lá no... Nem percebe Mano, tipo... Olha, olha Isso é triste, né, mano? É triste É triste É triste Fora que, tipo, o risco De você deixar uma casa E ainda... Um ladrões E ainda roubar você E a criança... Tá nem aí, tá lá Esqueci mesmo Tem dois... Tem dois filhos... Era dois ou era? Três O quê? Quantos irmãos o Macaulical que tinha? Ou era só ele? Puta, eu não lembro Eu tenho que assistir Esqueceram de mim Porque eu esqueci Mas... Ele tem irmão Ele tem irmão Eu lembro que tinha uma menina Aquela... Ai, não sei o quê Cadê meu irmão? E cala a boca, menina Entra aí no avião Ai, caralho Mano, esquecer de mim é bom Porque, assim, a estética é bonita Tem, tipo, os pisca-piscas A neve Os ladrões, assim, brigando Com a árvore de Natal Pra entrar em casa E o menino metendo fogo na casa Porque as casas de americano É tudo mansão, né? Então, tipo, tem seis andares Oitenta escadas Tipo, as armadilhas, mano Eu lembro que Tem uma cena muito marcante Que ele... Os ladrões estão lá Ele sabe que os ladrões estão lá E a sala, ele meio que Deixa uma música tocando E umas roupas, assim, empilhadas Não lembro se é roupa Mas pra que eles passam, assim Acho que tem alguém lá E tá tocando uma musiquinha de Natal Eu lembro que eles vão atacar E não é ninguém, assim Isso pra mim marca muito Porque eu falo Pô, que moleque inteligente, mano Eu lembro dessa cena Fica na minha cabeça Vou tentar achar a cena e pôr aqui Muito legal Muito bom E eu acho que eu sou o cara Das animações, né? Porque eu quero trazer mais uma animação Lembrou de outra? Lembrei de outra Se vocês não assistiram ainda E vale muito a pena Tem na Netflix É Klaus Klaus é uma animação diferente de Natal Porque é antes de existir Natal Então eles contam, basicamente Como surgiu Como surgiu o Natal Então você vai assistindo Vai vendo como se monta uma lenda É bem legal, mano É porque lá fora é Santa Claus, né? O nome do Papai Noel Então Klaus é a história dele É a história dele É bem legal, mano Tipo, é um meador normal É um forte pra caralho Barbudão lá Aí vai mostrando coisas boas que ele faz Aí vai mostrando o espírito natalino acontecer Aí você vai montando a história assim Ah, tipo, em tal vez ele construiu um trenó Pra fazer alguma coisa Em tal vez Caramba Aí depois, no final, é o cara contando a história De que conheceu essa pessoa Daí ele conta do jeito dele E se forma o Natal Que da hora Bem legal Que é emocionante o filme Daí é animaçãozinha de chorar Animaçãozinha de chorar Então é desanimação Não, não é desanimação É animação e estrutura Mas você fica feliz Caramba, que bonitinho Que bonitinho É da hora essas animações É legal porque assim Igual a gente tá falando Cada um dos filmes vai mostrando lados Pedaços do Natal, né Cada Natalzinho ali Sendo construído Tendo um desenho assim Eu lembro tanto porque, tipo Vai sair esse filme Acho que ele não saiu ainda, né Esse é o próximo dica aí Fiquem de olho no filme Aproveitar esse gancho do Júlio Que é o Noite Infeliz Pegando esses lados de filme Do pai da Eleven Do pai da Eleven David Harbour O cara que fez o Hellboy Hellboy, isso mesmo Que é bom esse filme, inclusive Depois você falou pra eu assistir, eu assisti ele Mas você vê nos trailers O quanto eles pegam os elementos do Natal E muda toda a perspectiva De novo também Então Por isso que é o nome, né Noite Infeliz Ele é o Papai Noel Ele tem os poderes Dá pra ver isso claramente no trailer E ele arrebenta, mano Ele protege, se eu não me engano Um pedido Do sonho de uma menina lá E a casa Ah, é sério? E a casa, tipo, tá sendo assaltada Tem uma sensação dele Mas ele é bom? É, mano Ele entra pra atender o pedido da menina E a menina Ai, Papai Noel Me ajuda Que eu Mata os bandidos Ele deixa comigo Bum É sacada Em tiro E drenar Caralho Eu jurava que ia ser um filme de terror, mano Não Porque eu vi só a capa, né Ele lá Quase fumando a bengala Ué, é pesado Mó foda Eu sou o papai noel que trouxe terror Foram dois trailers que saíram Esse primeiro que você tá falando Ele realmente tá parecendo bem pesado, assim E não tem muito essa coisa Esse segundo parece Ele meio tem essa construção, assim Tem a família toda feliz, não sei o que e tal E aí o pessoal entra na casa pra soltar os caras E ele, ai, Papai Noel Aí ele, deixa comigo Ah, não Adoro esse ator Eu quero assistir também Só porque é por conta dele Não, esse ator é bom Igual você falou Ele tem o biotipo, né Igual o do Klaus Ele é um grandão, barbudão, assim Parece um lenhador Já emenda lá com toda a cara de Papai Noel O cara é bom de Papai Noel Bom Nós não assistimos ainda Mas deve ser bom Porque tem um cara muito bom Então daqui a pouco nós assistimos Dica depois dica E outra coisa, outra coisa É Eu deixei até aqui, ó Numa listagem aqui Pra eu não esquecer Boa Que eu não posso falar, mano Não posso sair do vídeo sem falar De filme brasileiro também, né Pelo amor de Deus Tem filme legal, mano Foi recentemente Faz uns dois anos, eu acho que lançou Que é o filme do Leandro Hassum É Tudo bem no Natal que vem Quem não assistiu também é um filme pra chorar, meu irmão Caramba, você tá no emocionante, né É Ou não Muito bom, mano, aquele filme Ele foi avaliado mesmo Não é Não é comédia, assim, né De Como é o Leandro Hassum Você acha que é só uma piada Não Não é filme de piada, não É um filme de reflexão De pensar Como que seriam as coisas, né Uma pessoa que não gosta do Natal também Porque, né Acontece umas coisas na vida dele, né Aí ele não gosta muito do Natal Tem raiva do Natal Tem um lance com a filha dele Não tem, tipo, na história Tem Mas basicamente é assim, galera Eu acho que pode dar spoiler também Porque já faz dois anos que eu não soube Que ele descobre um jeito de dormir Né Tipo assim, ah, eu não gosto do Natal Então eu não vou viver o Natal Eu vou Chegar Chegou o final do dia 24 Eu vou dormir E só acorda ano que vem É Toma o remédio e acorda no próximo dia Perdi o Natal Tá Não queria comemorar Então eu vou dormir Só que daí toda vez que ele acorda É Natal de novo Ele nunca mais sai do Natal? Ele nunca mais sai do Natal Aí É ano que vem Já passou um ano Daí ele perdeu um monte de coisa da vida dele Daí ele começa a fazer os negócios Aí Ele descobre o jeito de Tem uma pegada do clique, né Não tem um pouco do clique do Adam Sandler? Tem, mano É tipo isso, mano Se você perdeu o momento da sua vida Você se arrepende Mas pega no Natal Ainda é mais forte, eu acho A mensagem, né Aí ele às vezes pula muito, muito, muito Muitos anos, assim Daí acontece umas paradas feias Putz Daí ele acorda E descobre que ele não tá mais com a esposa dele Aí a esposa dele não ama ele mais Ou ele não ama ele mais Caraca Porque outra pessoa vive a vida dele inteira, né Não é que ele desaparece, né Ele acorda como ele É meio que vai no automático É Você acorda com a sua mente de De Quatro Quatro, cinco, sete anos atrás Só que Sua vida inteira foi pra frente Você ganhou outro emprego Você tem uma amante agora Nossa Você não viu sua filha crescer Nossa, boa Sua filha era uma criança Agora ela é uma adolescente Depois ela é uma adulta Você não viu o nato do seu neto Nossa Bom ponto, hein Você fala Caralho, mano Guarda essa aí Então coloca na minha ideia Essa aí Tudo bem no Natal que vem Ó, tudo bem Nossa Pesado, pesado Achei bom, hein Pessoal, valeu bem Eu lembro que isso é uma avaliação pesadona dela Esse ainda eu não vi Eu tenho que ver Isso E pra finalizar Antes de finalizar esse vídeo Deixa o like aqui Que a gente adora Um likezinho no botão Se inscreve no nosso canal E manda aí É, tá bom Você mesmo me mandou mensagem esses dias Ah, sim, verdade Que saiu uma coisa legal Não, inclusive Vou aproveitar Já que a gente é muito fã Do conteúdo Do que tá saindo aí Da fase da Marvel Recentemente saiu E provavelmente vocês estão vendo Perto da, né Da época O especial de Natal Do Guardiões da Galáxia Cara Que bonito também Bonitinho, né Que fofo Disney Plus Gostei, muito obrigado Você assistiu? 40 minutos de gostar De uma coisa De gostar E 10 minutos de chorar 10 minutos de chorar E assim, foi Tá até rolando isso na internet O pessoal pegou os framezinhos assim Que é uma das poucas vezes Eu acho que é a única vez Que você vê os Guardiões sorrindo juntos Poxa E aí saiu o trailer Agora por conta da Comic Con Do filme Dos Guardiões E tem uns momentos Meio tensos ali No trailer Então meio que Já dá mais um peso Assim de pensar Putz, será que eles vão ficar Muito tristes mesmo Assim e tal Então, mano Guardiões da Galáxia É que o James Gunn Ele teve a liberdade criativa De fazer o que ele quer E aí eles conseguiram Fazer uma história leve Nesses 40 minutos Do especial de Natal E ainda que tipo Lá agrega no conteúdo Que a Marvel quer entregar Para a próxima fase Esse a gente não vai dar spoiler não Vale a pena você entrar lá no Disney Plus E assistir Porque é só 40 minutinhos, né? Pois é Tranquilo Eu acho que nem é 40 minutinhos Deve ser 35, né? Porque tem crédito Tem crédito, tem crédito Ah, é verdade Tem crédito E tem cena para os créditos A cena para os créditos É, mentira Eu não vou dizer Você vai ter que assistir lá Porque tem É engraçadinho E aí por isso que eu ia comentar A fase da Marvel Ela parece que fechando isso no Natal Porque o do Gavião Foi no Natal O final da série do Gavião Estava lá no Natal A árvore de Natal O Homem-Aranha O filme do Homem-Aranha Acabou ele pulando lá Naquela mesma árvore de Natal Guardiões da Galáxia Natal E eu acho que só, né? É Não teve mais outro que eu lembro O que não vai ser o Klaus Noite Infeliz da Marvel Não, mas é isso, mano Acho que a gente fez uma listagem legal Curtinha Né? Para o vídeo não ser tão imenso assim Mas Comenta aí também Se tem algum filme Que você não deixa de assistir o Natal Porque, mano Saiam uns filmes ruins de Natal Esses dias na Netflix também, mano Que, pelo amor de Deus, mano Não assistam, não Nem vou falar o nome Para nem Nem aparecer como sugestão para vocês É verdade Para não pesquisar Para o YouTube não mandar para vocês É isso aí E é isso, então A gente só fecha aqui Para avisar vocês Que logo, logo Como a gente falou Estamos terminando aí Tudo bonitinho As nossas questões de estúdio A gente já vai voltar também Com os novos episódios aí Para essa nova fase do podcast Então, reforçando Que esse é o nosso padrinho Padrinho a nós Segue a gente Nas redes sociais Segue a gente Nas redes sociais E estão saindo Feliz Natal para vocês Boa noite Infeliz Boa noite Acabou Estão 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 Estão